Item 9, processo R8.514.47.2014.3 Recurso administrativo interposto pela COCAL Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Limitada em face do AI1 de 2014 da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das obras para implantação da UTE COCAL-2 bem como da conformidade dos dados técnicos e verificação da legalidade perante órgãos ambientais, concessionários e municipalidade Diretor Relator, Dr. Reiv Barros Consta nos autos em que em julho de 2012 a SESP realizou fiscalização do andamento das obras de implantação da Central de Geração Termoelétrica UTE COCAL-2 Acionamento a partir da combustão de bagaços de cana-de-açúcar localizado no município de Narandiba, São Paulo pertencente a COCAL Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Limitada e que foi autorizada pela resolução número 1404 de 10 de junho de 2008 sendo posteriormente autorizada pela portaria número 455 de 23 de 12 de 2008 para ampliar a capacidade autorizada de 120 MW para 160 MW Em 25 de novembro de 2013 a SESP emitiu o termo notificação número 034-2013 referente à fiscalização das obras autorregada à usina Após analisar a manifestação da recorrente a SESP decidiu em janeiro de 2014 pela lavratura do alto de infração número 01-2014 aplicando a penalidade de R$ 435.555,53 devido ao atraso no cronograma de implantação das unidades TG3 e TG4 que correspondem a 50% da potência autorregada e que deveriam estar comissionadas em 1º de abril de 2011 e 1º de abril de 2012 respectivamente, conforme portaria MME 455 A COCAL, comércio indústria cana-açúcar e álcool limitada interpôs recurso administrativo tempestivamente via facsímile em 3 de fevereiro de 2014 protocolando posteriormente em 5 de fevereiro de 2014 a peça recursal original da SESP Em 20 de fevereiro de 2014 a SESP exerceu o juízo de reconsideração e decidiu por não acatar as alegações apresentadas pela recorrente mantendo integralmente a penalidade aplicada no alto de inflação em referência e em 10 de março de 2014 a conveniada encaminhou os autos para análise e julgamento da ANEL e em 31 de março de 2014 o processo foi redistribuído Em abril de 2014, por intermédio de minha assessoria foi encaminhado ao memorando 194 de 2014 solicitando esclarecimento adicional junto à superintendência de fiscalização e serviço de geração e tendo sido atendido pelo memorando 311 de 2014 é o relatório Procuradoria Trato-se aqui de recurso em face do alto de inflação AI-01-2014 lavrado pela ARCESP Aqui a Procuradoria não exerceu o parecer então opina pela manutenção da penalidade A CESP apurou que a recorrente descumpriu o cronograma de ampliação da UTE COCAL 2 referente à implantação das unidades 3 e 4 da usina conforme marcos dispostos nas alíneas E e F do inciso 1º do artigo 3º da portaria MME 455-2008 que nós descrevemos a seguir No recurso administrativo a recorrente requeriu primeiro que seja desconstituído o alto de inflação nº 01-2014 e todo o respectivo processo administrativo punitivo ou alternativamente caso não seja acolhido o pleito de desconstituição do presente alto que a multa prevista seja convertida em advertência em observância ao disposto no artigo 8º da resolução normativa 63 Os argumentos trazidos no presente recurso associam o descumprimento dos prazos para a conclusão das obras otorgadas a existência de pleito de alteração da potência da unidade geradora UG3 e UG4 da UTE COCAL 2 em tramitação à época no MME da utilização de premissa equivocada para o cálculo de multa e por fim do atendimento a requisitos legais que autorizam a conversão da multa em advertência Quanto à existência do pleito de alteração da potência das unidades geradoras UG3 e UG4 que estavam à época em tramitação no MME a recorrente alegou que desde a concepção original do projeto em agosto de 2007 houve alterações tecnológicas que permitiram um melhor aproveitamento do excedente de combustível ou seja, bagaça de cana e que em razão destas oportunidades de eficientização houve um pedido de aumento da potência das máquinas UG3 e UG4 passando de 40 MW para 51,3 MW junto à SCG No entanto, ainda durante as tratativas da recorrente junto à ANEL o MME e a análise conclusiva da EPE cujo processo foi remetido para o MME em janeiro de 2014 a recorrente foi surpreendida pela notificação da SESP em 21 de janeiro de 2014 Importa ressaltar que a mudança nas características da máquina foi uma decisão empresarial da recorrente ou seja, não foi provocada pela administração pública Logo, ocorreu por livre iniciativa do autorizado sendo de sua responsabilidade e risco Destaco também que a autorização concedida para a COCAL e em vigor é um ato administrativo perfeito e não trazer a perspectiva de alteração Assim, não há óbices quanto à solicitação de alteração da potência otorgada No entanto, ela não possui o condão de desconstituir as obrigações associadas ao cumprimento do cronograma firmado Ainda que tenha se confirmado posteriormente o deferimento do pedido junto ao MME nos termos da portaria nº 573 de fevereiro de 2014 não foram alteradas as datas para a entrada em operação comercial sendo ressaltado explicitamente na referência da portaria Abre aspas As responsabilidades decorrentes de alteração do projeto original correriam sob ônus da recorrente Fecha aspas Conforme se depreende no artigo 1º do referido dispositivo do qual nós relatamos a seguir Portanto, o fato da recorrente ter solicitado a alteração junto ao ANEL e MME não pode ser aceita como excludente de responsabilidade Ademais, não ficou comprovado demora desarrosada para análise do pleito que após ser remetido para o MME e em janeiro de 2014 foi deferido em fevereiro de 2014 assim tendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar No que se refere a suposto equívoco na dosimetria adotada pela SESP na fixação da penalidade qual seja a adoção da capacidade instalada de 160 megóte em vez de considerar apenas a potência que estava no cronograma atrasado ou seja, apenas 80 megóte a recorrente alegou que estaria sendo prejudicada pois a penalidade levou em conta o valor total da autórgão que em sua análise duplicaria o valor da penalidade prevista Sobre esse aspecto, informo que solicitei a análise desta matéria a SFG que ratificou o entendimento da agência conveniada de que não houve ilegalidade ou vício de premissa adotada pela Resolução 63 que prevê claramente a adoção da capacidade instalada na apuração da receita estimada do produtor independente conforme o parágrafo 2º do artigo 14º que também está descrito a seguir Entretanto, ainda com relação à dosimetria aplicada verificam que a conveniada seguiu estritamente os preceitos definidos pela SFG no entanto, entendo que houve excesso na quantificação dos condicionantes utilizados para a citação da penalidade Na dosimetria utilizada pela CERP ele considerou os critérios de 20% para abrangência barra gravidade 50% para danos resultantes para os usuários e ao serviço 20% para as vantagens auferidas e 10% para as sanções e recorríveis havendo para cada um dos condicionantes fatores atenuantes para a aplicação dos percentuais máximos descritos A aplicação dos percentuais máximos concomitantemente com os atenuantes resultaram num percentual de 30% para o atraso da entrada e operação das unidades 3 e 4 que é aplicado ao valor máximo do grupo resultou na penalidade de R$ 435.555,53 conforme demonstrado na tabela a seguir Então, a tabela aí apresenta a dosimetria utilizada para definição do valor da penalidade As alterações percentuais atribuídas aos danos resultantes e vantagens auferidas decorrem do fato de que as unidades TG3 e TG4 não possuem contratos de venda de energia associados ou seja, regulados ou e barra bilaterais Os contratos atualmente em vigor, o contrato de energia de reserva número 02 de 2008 já são atendidos com as máquinas TG1 e TG2 portanto, a recorrente não está comercializando os excedentes a partir das máquinas que não cumpriram o cronograma fixado Assim, o percentual da penalidade aplicada deve ser alterado de 30% para 16% conforme demonstrado na tabela acima corrigindo a penalidade de 435.555,53, que é o produto de 30% vezes a receita total para 232.296,28, que corresponde à aplicação do percentual de 16% sobre a receita total Por fim, a recorrente argumentou que a infração poderia, à luz do artigo 8º da resolução normativa 63 se convertida em advertência, uma vez que não foi autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos e por considerar a infração de baixo potencial ofensivo Nesse sentido, adicionalmente, a recorrente asseverou que não houve voluntariedade no atraso das unidades 3 e 4 e que vem cumprindo o contrato de energia de reserva número 02 de 2008 apenas com as unidades 1 e 2 Ressaltou ainda a renovação da garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 19.700.000 Dessa forma, ainda que esteja comprovada a adplência da recorrente no cumprimento do CERD 02 de 2008 com as unidades 1 e 2 e o seu firme compromisso em executar as obras de ampliação comprovada pela mobilização para alterar as características técnicas das unidades 3 e 4 o aporte da garantia de fiel cumprimento e, finalmente, o fato da energia ser gerada pelas unidades 3 e 4 destinadas a seu ambiente de contratação livre não se pode afastar a sua inadimplência no cumprimento das obrigações junto ao poder concedente quanto ao descumprimento dos prazos para a implantação das unidades 3 e 4 e os impactos dela decorrente Destaco adicionamento que o acompanhamento das obras realizadas pela SFG indica que as unidades 3 e 4 somente entraram em operação comercial em outubro de 2014 e em junho de 2015, respectivamente o que representará atraso previsto de 42 meses para a unidade 3 e 37 meses para a unidade 4 Assim, entendo que considerar a infração de baixo potencial também não parece razoável uma vez que o atraso no cumprimento da autógrafo figura em aproximadamente 56% da potência autorgada ou seja, é um atraso de 102,600 frente à autógrafo de 182,6 megóton portanto, discordo da caracterização como infração de baixo potencial ofensivo trazido pela recorrente e com a consequente alteração da penalidade de multa para advertência Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.001447.2014, dígito 3 voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COCAL, Comércio, Indústria, Cana, Açúcar e Álcool Limitado no sentido de reduzir a multa contida no alto de infração nº 01 de 2014 do valor de R$ 435.55,53 para R$ 232.296,28 decorrente do atraso no cronograma de implantação das unidades TG3 e TG4 que deveriam estar comissionadas em abril de 2011 e em abril de 2012 respectivamente conforme a portaria 4455 do MMEA que é otorgada em, emitida em 23 de dezembro de 2008 é o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Voto com o relator Em voto com o relator Então, proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COCAL nos termos do voto do relator Faço muito tempo Obrigado Obrigado Obrigado